E olha, a semana foi movimentada no mercado financeiro internacional. Dois bancos quebraram nos Estados Unidos, enquanto o gigante Credit Suisse precisou solicitar um empréstimo bilionário ao Banco Central do país. É sobre isso que a gente conversa agora com o economista-chefe da Orama Investimentos, Alexandre Espírito Santo. Alexandre, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Como fica o panorama do setor depois dessas mudanças? Existe um risco de colapso do sistema bancário? Bom dia. Bom dia, Vítor, Elisângela, Zé Maria, audiência da Jovem Pan. Sim, sem dúvida, você mencionou muito corretamente os mercados financeiros ficaram extremamente tensos nesses últimos dias, com a quebra dos dois bancos americanos e todo esse estresse associado ao Credit Suisse. Credit Suisse é um banco muito grande, diferente dos dois americanos, o SFB e o Sinatra, que são bancos médios, bancos regionais. O Credit Suisse é um banco de porte. E sem dúvida nenhuma, um eventual problema mais profundo em relação ao Credit Suisse pode transbordar para o mercado financeiro internacional. Se a gente observar, as ações do Credit Suisse, essa semana, caíram para sua mínima histórica. O CDS, que é a medida de risco do banco, cresceu absurdamente, foi para mais de 1.300 pontos. Então, a situação, sem dúvida, exige cautela e as autoridades estão se movimentando. O FED fez movimentos importantes em relação à liquidez. O Banco Central Suíço colocou à disposição do Credit Suisse mais de 50 bilhões de francos suíços, que dá um pouquinho mais de 50 bilhões de dólares. Mas, sem dúvida nenhuma, os mercados estão tensos e provavelmente ficarão ainda por mais alguns dias. Alexandre, existe um impacto em relação ao Brasil? Sim, Elisângela, sem dúvida. A economia globalizada, uma crise bancária global, ela transborda. Isso eu não tenho a menor dúvida. Aconteceu lá em 2008, quando nós tivemos a crise financeira internacional. O ponto é que, em 2008, ela foi muito mais grave à medida em que pegou grandes bancos, afetou efetivamente grandes bancos por causa das hipotecas. E isso acabou trazendo toda aquela celeuma que nós vimos. Nesse momento, pelo menos por enquanto, está restrito a bancos menores, como eu mencionei. São bancos regionais que são afetados, mas o FED tem condições de tranquilamente ajudar. O FED está disponibilizando uma linha de 2 trilhões de dólares para ajudar o sistema bancário americano. O problema, Elisângela, é que a gente está vivendo um momento, infelizmente, de inflação elevadíssima. No mundo inteiro, não é somente aqui. Nos Estados Unidos, a inflação é muito, muito elevada para o padrão histórico. E os bancos centrais estão subindo sua taxa de juros. Aliás, esse talvez tenha sido um dos principais problemas que originou essa crise nos bancos médios americanos. Porque a taxa de juros estava, até muito pouco tempo atrás, muito próxima de zero na economia americana. E o FED, por conta dessa inflação muito alta, ele precisou dar uma pancada na taxa de juros. Na quarta-feira mesmo, agora, nós vamos ter reunião não somente do Copom aqui, mas do FONC, que é o similar Copom do FED. E ele, muito provavelmente, vai ter que subir a taxa de juros. Alguns analistas estão apostando que ele não vai fazer esse movimento, que ele vai apenas manter a taxa, que está num patamar muito elevado. E o nosso Banco Central, ele, evidentemente, que ele fica acompanhando essa situação, essa turbulência global. A nossa aposta é que o Copom não mexerá na Selic agora, nessa reunião. A gente quer avaliar melhor, não é? É importante observarmos como o mercado vai reagir a esse novo arcabouço fiscal, que o ministro Haddad entregou ontem para o presidente Lula. Tomara que possamos prosperar de forma rápida e crível com essa nova regra fiscal, para que aí sim, a partir de maio, talvez, no máximo em junho, o nosso Banco Central comece a reduzir a taxa Selic, porque é importante para nós voltarmos a ter um crescimento melhor. A nossa expectativa, por exemplo, aqui na Orma, é de um crescimento de 0,9% no PIB desse ano. Ontem, o Ministério da Fazenda reduziu o seu crescimento, que estava um pouco acima de 2%, para 1,6%. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Perfeito, Alexandre, eu acompanhei aqui o debate e a implementação do PROER, que é o saneamento dos bancos. Houve uma concentração do mercado de crédito no Brasil, mas deu garantias aos bancos brasileiros e que foram fortalecidos. Mas este momento, o que se comenta por aqui, é sobre os bancos digitais, que estão fortemente alavancados pelos bancos americanos. Existe esse perigo para esses bancos digitais? Vocês têm essa avaliação? Sim, Zé Maria, ótima a sua pergunta, porque você tem razão, o governo Fernando Henrique foi colocado como auxílio para tentar ajudar o sistema bancário, um programa chamado PROER, e foi muito eficiente, sem dúvida. naquele momento, mas a questão agora dessa economia, essa nova economia, que já não é nem tão nova, que tem a ver com o digital, com o remoto, é preocupante. Veja o seguinte, Zé Maria, lá em 2008, depois da crise, a legislação americana introduziu mudanças muito importantes com o objetivo de evitar futuras crises. E aí, o que aconteceu? Eles criaram algumas leis, chamada a primeira lei Dodd-Frank, teve a regra Volcker. A partir de 2018, Zé Maria, no governo Trump, uma parte dessas novas regras foram afrouxadas. E aí, você começa, por exemplo, com bancos médios, que atendem a esse pessoal da nova economia, da economia digital, aqueles bancos que têm ativos inferiores a 250 bilhões de dólares, eles ficariam isentos daquela supervisão mais rígida que for imposta por essas leis. Então, na hora em que isso aconteceu, juntando com a pancada de juros que eu mencionei ainda há pouco, o que ocorreu, Zé Maria, é que o preço dos títulos do governo americano tiveram uma queda por causa dessa alta de juros, como nunca aconteceu na história. Foi uma queda importantíssima. Isso afetou o balanço desses bancos, que estavam muito alavancados e posicionados em ativos e neste segmento que você se referiu muito corretamente. Aqui no Brasil, existem bancos que trabalham de maneira similar. Todavia, Zé Maria, tem uma importante diferença. Desde o final da década de 80, existe uma regra internacional, você conhece isso, é a regra de Basileia, que tinha como intuito mitigar problemas no sistema bancário. Essa regra foi evoluindo, tivemos Basileia 1, Basileia 2, estamos no Basileia 3, e eu estou falando isso porque os parâmetros de Basileia 3 que o Banco Central Brasileiro adota, os parâmetros são muito mais apertados do que o que se trabalha na economia americana e na economia global. Então, nesse sentido, o nosso sistema bancário, ele é muito mais sólido, a meu juízo, do que os bancos internacionais. Então, sinceramente, eu não vejo, pelo menos até onde minha vista alcança, com as informações que a gente tem, que possa haver algum problema com algum banco brasileiro. Agora, Alexandre, e diante dessa crise dos bancos americanos, será que isso abre espaço para que instituições de outros países ocupem esse espaço? A gente fala muito desse antagonismo entre China e Estados Unidos. Será que nessa área também, no setor bancário, à medida que tem um enfraquecimento das instituições americanas, isso abre espaço para crescimento chinês? Em outras áreas isso acontece, nas redes sociais, por exemplo, a gente vê disputa entre americanos e chineses, em tantos outros campos, no setor bancário, isso se aplica também, Alexandre? É, supostamente sim, Vitor, porque a concorrência, ela se dá em qualquer setor. No sistema bancário, é um pouco mais difícil por causa da tradição. Afinal de contas, a gente estava falando ainda agora de Credit Suisse, uma economia que é extremamente conservadora e tradicional. Estão, inclusive, falando que o Credit Suisse está sendo negociado, pelo menos uma parte, para o UBS, que é o principal banco suíço. Acho difícil que os chineses, pelo menos agora, repito, até onde a vista alcança, que eles se atrevam a entrar nesta área de forma significativa. Mas a gente não pode esquecer, Vitor, que os próprios bancos brasileiros, eles têm expressão internacional. Alguns, os principais, eles têm atuação lá fora. E, repito, o sistema bancário brasileiro é muito sólido. Isso pode, inclusive, permitir que nossos bancos tentem, nessa linha que você está mencionando, ocupar algum espaço. Zé Maria Trindade. Ainda nessa linha de perigo, há no ar, Alexandre, uma certa apreensão. Eu queria que você falasse exatamente o porquê dessa apreensão, se a avaliação do mercado é de que os bancos brasileiros estão protegidos, estão em melhores condições, e por que continua essa apreensão geral sobre esse processo que ainda não acabou. Sim, sem dúvida, o processo não acabou. A gente precisa aguardar mais alguns dias, especialmente porque temos essas decisões de política monetária. O Banco Central Europeu, ontem, elevou a taxa de juros em 50 pontos. As pessoas se perguntavam se ele iria fazer, porque a inflação na área do euro está muito elevada. Mas, com a ajuda do Banco Central Suíço, ele se sentiu confortável. A quarta-feira agora, como eu mencionei, o FED irá fazer sua reunião de política monetária. A nossa expectativa, aqui na hora, é de aumento de 25 pontos. Algumas pessoas no mercado, eu acho até que a maioria, nesse momento, está esperando que ele não faça nenhum movimento, que ele mantenha a taxa. O problema, Zé Maria, como eu sempre falo, até eu sou professor, falo com os meus alunos, nós estamos mexendo com a parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. As pessoas, elas têm dinheiro aplicado nos bancos. Se nós observarmos o que aconteceu no SFB, foi um resgate, como poucas vezes a gente viu. Rachirio de pólvora. Por quê? Foi pela internet, foi pelo Twitter, pelas redes sociais. Olha, está dando problema, vou sacar, vou sacar, vou sacar. Em poucas horas, sacaram mais de 42 bilhões de dólares. Então, é importante a solidez que os agentes econômicos, os depositantes, eles se sintam efetivamente confortáveis. Nesse sentido, Zé Maria, eu acredito que o nosso sistema, ele tem realmente proteções. Nós temos amortecedores. Por exemplo, quando há um problema no banco, que eventualmente tem intervenção, se ele tem um CDB, existe o chamado fundo garantidor de crédito, até 250 mil reais. Então, o nosso sistema, pela sua solidez, ele dá mais conforto. O drama é se, efetivamente, essa situação internacional, ela continuar piorando, e aí transborde para uma crise bancária global, uma crise sistêmica. Aí sim, pode ser que tenhamos problemas.